E eu acho que foi. E agora foi. Eu não sei o que você está falando, eu não estou te ouvindo. É, não, eu estava entrando aqui no Twitter. Ah, tá. Twitter? Twitch, que é onde transmite. Eu sei, não, eu estava entrando no Twitter mesmo. Ah, tá. Eu sabia que você ia postar no Twitter, então, aí eu já dei um retweet lá. Hum, que chique. Né? Cara, que dia cumprido que foi hoje, Jesus Cristo. Nossa, você nem me fala. Eu estou exausto. Ah, eu estava exausto ontem. Hoje eu não estou mais não, estou de boa. Ah, menos mal. Essa é do Comission, né? É sim. Eu estou só procurando a referência. Eu estou procurando. Ah, viu? Eu estou procurando o comissione. Não. Eu estou procurando. E aí A gente veio com uma musiquinha, não sei se estamos em silêncio Porque assim, a gente já quase não fala naturalmente Porque assim, eu penso Ah, vamos fazer live Por causa que eu gostaria De gravar as nossas conversas Para poder escutar depois Porque depois eu não tenho nada para fazer E eu não gosto de escutar música Ah, certo Aí a pessoa me vem aqui e não fala nada Não, tô aqui A gente conversa sobre alguma coisa Alguma coisa muito específica É, porque eu não tenho o que conversar por enquanto Oi, Fê Ah, o Fê tá aí? É, deu oi O Fê é fiel à nossa live Tô bem, você, cara Ah, ele colocou no plural, tá? Tudo bem com vocês Ah, tá Eu já vou responder Eu tava tentando pegar a cor do Kenga aqui Meu Deus Oi, oi Primeira interação no chat Oi, Evit A Sama me ignora Eu não ignoro nada Tá de graça Olha Ela é assim mesmo Nossa Mereço Mereço Mano, o cara tá cinza na foto que ele me mandou Deixa eu ver Eu odeio a teoria das cores Gente, eu tô com 6 mil pontos já E você é burguês É Não Eu não sou burguês Você concordou Tarde de mês Concordou Eu não concordei nada Eu não sou burguês Burguês é o Fê Não Isso aí é E você É o Fê E você Não, não Ele Ele tem o PS5 Não Isso aí é a burguesice completa Ah, tá Ele reclamou Ei Ei nada Eu sou a única que tem mesinha de display aqui Dá licença O desenho de display é coisa de boiola Ou ele tem um Nintendo Twitch Nintendo Switch É Nossa Isso aí Ele tá perguntando Nossa, o que eu fiz pra você O Vitor também Ah, ele é burguês agora também Isso Isso Nintendo Twitch É isso mesmo Droga Odeio minha dicção Eu adoro ficar fazendo essas hard Hard shadow Ok Essas sombrinhas mais retinhas aqui Hum Eu não faço nada de ruim pra ninguém Sou insultado todo dia Oxi Você é burguês Burguês já é motivo pra ser insultada O cabelo do cara é um quase preto O cabelo do cara é um quase preto Ah Evitiu Evitiu Seguiu Nice Olha o Pikachu Que fofo Oh, eu ganhei um badge de Pikachu Quando eu voltei lá no DeviantArt Falar nisso Eu ressuscitei ele Mas tá tão merda Tem tipo uns desenhos tão antigos nele Que dá uma vergonha tão desgraçada Eu botei uns novos ali Mas não é o suficiente pra apagar os antigos ainda Hum Né Seja bem-vindo Evit Acho que é isso que ela tem que se falar, né? Eu não sei A gente pegou o dia pra falar mal da dicção, é isso? É Eu não sei falar o nome dele Legal, né? Tadinho Aí acertei Você sabe que o Evit tá no server, né? Quem é ela? Oi? Quem é ela? Mano, o Alanzó Que eu te mostrei ele Quinze vezes já Ah, aquele cara lá Eu vi só os vídeos que você me mostrou Eu não conheço esse cara, velho Dor e sofrimento Dor e sofrimento Só isso que eu tenho pra dizer Então, Fê A Sam me mostrou só uma vez Só Não, uma vez não Mentira Ela me mostrou umas duas vezes Eu mostrei quem era o Alan várias vezes Não, umas duas vezes só Não, eu coloquei a gameplay pra você assistir De In Sound Mind Então, aquela do Que ele tava jogando de terror lá E aquele outro do Da família que atirava nele Da família que atirava nele? É Qual? Que ele tava dentro de uma casa E ele precisava escapar lá Ah, tá, tá Isso aí é Granny É Ele tá perguntando se mostrou os erros de dicção dele Eu mostrei Eu mostrei nos vídeos Todo almoço eu vejo Nossa, gente Ele é famoso assim Mano Alan Zocca tá falando from Brazil, man Caramba Eu estou por fora Ah, mas a gente perdoa Você é o vovôzinho do biscoito do server Oh Oh nada, eu tô mentindo Não, mas não precisa jogar assim na cara Eu não tô jogando na cara É um título É uma honra Que isso Que eles tão escrevendo aí O cara é profissional Ele gosta de pegar no pau Ele gosta de tal como bacana Ele gosta de chupar no cano O nome dele é Alan Ele mata pra caralho Que isso É só perfeito É só perfeito É a música do Alan Ah Tá Eu não conheço Não, eu sei que você não conhece O ano Não, eu acho que eu gosto de falar Mano, tá exatamente essa a situação. Então, tipo, gente, por que eu fui fazer amizade com uma louca dessa? Oh my God, ela é tão louca. Eu ainda tô pensando o quanto tempo eu vou passar pra fazer esse icon aqui, por causa que é um cliente que eu gosto pra caralho. Tipo, imagina um ser humano que eu falei, mano, me paga metade agora e metade depois, e ele vem e me paga tudo logo de uma vez. Nossa. Caramba. Né? Difícil achar cliente assim, não? Uhum. Eu evite me julgando por causa que eu cobrei 30 conto nessa comissão aqui, e ele se deveria cobrar mais. Nossa, ele ainda falou que ele tinha que cobrar mais? Uhum. Caramba. Ó, o Fê tá pedindo a um cliente. Olha. Assim, é só você sair divulgando... Ai, caralho. É só você sair divulgando eternamente em vários lugares. E uma hora aparece. Por causa que demorou pra cacete pra vir alguma comissão pra mim. Eu acredito no Fê, ele consegue no cliente. Uhum. Obrigado por acreditar em mim, Noah. Alguém tem que acreditar nos outros aqui. Eu acredito sim. Eu sei que o Fê tem potencial. Eu tô falando que você é a pessoa da esperança aqui. Nossa. A pessoa da esperança. Caramba. Título nobre. Ah, mas agora ser chamado de vovô do server não é título nobre, né? Não, é velho. É ser chamado de velho. E tu não é não? Ou... Que foi? Não é pra esplanar. É que é? Eu não tô fazendo nada. Tá esplanando que eu sou velho. Eu não disse o quanto? Isso daí é uma informação confidencial. Noa, sim. Noa, quando tu nasceu o mundo ainda era preto e branco. Você já é maldade. Então, quando eu nasci... Quando eu nasci, aconteceu de novo. Entendeu? Agora não era de rolha. O cinema não tinha som. Nossa. Porra. A gente tá... Eu sou mó legal com o Fê e ele faz isso comigo. Depois pergunta por que a gente chama ele de burguês. Caramba. Valeu, Fê. Acabou a amizade. E ti? As orelhas cansadas. Mas, Fê, eu tô falando a verdade. Tu é burguês, cara. Não tem... Não tem como. Não tem como negar essa verdade absoluta. Não. Na hora que ele falou que ele tem um Nintendo Switch. Ah. Eu já pensei logo. Ele é... Burguês. Ele é? Muito burguês. Eu sinto muito, mas não... Mas contigo, burguês, não é adjetivo. É fato. Infelizmente. Infelizmente. Assim como eu sou velho. É um fato. Não tem como eu negar também. Mas você é do tipo do velho fofinho, né? Do tipo de gente que se acha velho e não é velho. Olha. A cutucada. Cutucada é nada, gente. O alvo da cutucada não tá aqui pra escutar? Ai. Nossa. O ser humano aqui tem capacidade de me tirar do sério, viu? Puta que pariu. Vixe, falou palavrão. É porque é verdade mesmo. Então se for assim, tudo que eu falo é verdade, cara. Não é. Vixe, então... Até agora não é. Por isso que eu tenho uma mentira sua, então... Você tem certeza? Ah, não. Não tenho. Porra, então você acha que eu minto pra você? Caralho. Não, só disse que eu tenho certeza. Que tipo de pessoa que você acha que eu sou? Nossa. O tipo de pessoa verdadeira. Não. Você não disse que eu sou verdadeira, não. Ah. Eu não sei. Aqui. Ahn. Cara, eu não gosto de ficar usando camada de efeito, porque depois a gente acaba perdendo meio que a mão de fazer as cores, mas... Caralho. Mas essa aqui eu tava com tanta preguiça de fazer a olheira de novo. Qual é a dicção, hein? A minha dicção é péssima e ninguém precisa de nenhum fato pra negar isso. Não precisa exaltar ela, né? Não precisa exaltar ela, né? Exato. É só ver como eu digito, velho. Porque eu digito com ódio, aí sai tudo errado. Tipo, a Guinness, a Guinness digita full ódio. A Guinness digita full ódio, aí é outros 500. É só ver como eu digito. É só ver como eu digito. Não precisa exaltar ela. É só ver como eu digito. É só ver como eu digito. Eu vou assumir que isso aqui é marrom. Não é marrom? Não, eu vou assumir que o olho da pessoa é marrom. Ah, tá. Porque sem condições. Todas as fotos tá de longe. Ah, é marrom mesmo, tá certo. Ele mandou uma de perto. Nossa, vontade de criar umas contas alternativas com o nome de duplo sentido e começar a dar follow. Ele tá passando muito tempo com a Guinness. Sim. Tô vendo ele se corrompendo. É, essa ideia é muito Guinness. Você não era assim. Esse primeiro nome é sensacional. Esse daí é quinta série em pessoa. Sim. Cara, eu fico pensando. Se não tem alguém com esse nome de verdade. Porque essa pessoa deve ter sofrido tanto bullying na vida dela. Eu imagino. Será que tem mesmo? Eu não duvido do brasileiro, não. Lembra daquele caso que deram o nome da criança de xerox? Fotocópia? Xerox, fotocópia, exato. Eu lembro muito bem disso. Ou a pessoa que deu o nome de carimbo. Nossa, sim. Carimbo eu acho que foi o mais triste. Todo mundo tinha um nome comum. Só o menino tinha o nome de carimbo. Sim. Eu tenho uma lista com mais de 20 nomes de duplo sentido e fé. Por que você tem uma lista dessa? A minha pergunta é, quanto tempo você tem passado com a Guinness? Porque isso aí não é... Não é um negócio muito feio da vida. Muito tempo. Ah, notei. Notei. Eu adoro que, tipo, colocar cinza pra fazer sombra, faz as outras cores parecerem mais bonitas, tipo, mais vivas. É, fica interessante. E fetão, note assim, o único que eu queria. Oval, ó. Isso aqui é mais rápido de colorir. Ai, mano. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu tô com zero energias. Ai, é que você não descansou ainda. Eu sei, mas é que, tipo, assim... Amanhã será o outro dia. E vai ser mais humilhação. Olha que lindo. Um novo dia, uma nova humilhação. A paciência que a Sama tem de rodear os desenhinhos pra pintar. Ah, você tipo, tio... É porque, assim, eu não faço line. Eu tenho agonia de fazer line. Então, tipo, eu só limpei o sketch pra virar isso aqui. E depois ela reclama de mim que eu fico colorindo devagar. Ah, porque eu vou... Mano... O quê? A gente não vai entrar nesse assunto. A sua pintura é ridícula de devagar. Que você pinta assim. Olha isso aqui. Velho. Eu sou o fanático da line art. O Evite falou. Você é psicopata? Eu não entendo como... Como que você gosta de ficar fazendo line art? Porque pra mim é uma frustração. Tipo, você tenta fazer a mesma linha 15 vezes. A Sama adora me humilhar em público. Que público tem você, o Evite ou o No aqui? Isso é público? É que eu acho que ele sabe que isso aqui vai pro YouTube. Ah, mas ninguém assiste, né? Eu conheço o meu canal. A Sama adora me humilhar, ponto. É isso. É isso. É muito melhor. Ah, meu irmão, meu irmão, meu irmão tá gostando muito da live de vocês. Manda um abraço pra ele. Tá? Abração aí pra você. A quinta série, velho. Tá atirando, velho. Oxe, já passei da quinta série mais tempo. Mas não saiu, não. Um abraço pra você também, viu, Evite? É, é difícil. Me pegar distraído. E agora ele vem para o Psycho Parque Lourdes. Aham. O Tio do Fê também tá querendo um abraço. Manda um abraço. Abração pra você aí também, Tio do Fê. As pessoas acham que a gente não sabe das piadas. Eu acho lindo. Né? Essas piadas, quando elas foram montadas... Eu já tinha nascido há muito tempo. Eu não tô tancando. O olho tá mais gordo que o outro. Isso tá me irritando. Olha só os nomes. Que isso? Eu... Olha. Eu acho que você deveria mandar isso pra algum streamer gringo. Ia ser tão perfeito. Eu tô pensando nessa lista que o Fê tem, gente. Pra quê? Ué, a minha pergunta é por que não. Né? Também. Ai, caramba. Tô rindo desses nomes. Hello, Sama, from Brazil. Sama, from Brazil. Né? Agora, for... To inform you, I'm sorry that I have to work with gringos every day. e agora eu sei que eu não gosto de franceses, também. Eles não sabem como falar properly em inglês, é só tão difícil de tentar traduzir cada e-mail que vem de eles e tentar fazer outra coisa, outra coisa útil sobre eles. É só outra linha de trabalho para nada. Entendi tudo. Qual a sua ligação com o 11 de setembro no OFAG para nós agora? Ela fala inglês melhor que português hoje. Poxa. É, na verdade, isso acontece por causa que o nosso cérebro, quando a gente aprende uma língua fora da nossa língua materna, todo o nosso lado emocional que a gente aprendeu com o... com a língua materna, não tá lá. Então você meio que cria uma dupla personalidade quando você aprende uma outra língua. Muito bizarro isso. Bizzarrão. Não tenho ligação nenhuma com o 11 de setembro. Não que a gente saiba. Eu tô vendo a piada vindo. Eu nem sei quem é. Eu sei, eu falo porra do espanhol todo dia. Cara, eu não sei como é que você consegue falar em espanhol todo dia. Eu acho que eu teria surtado. Eu teria metido um portão em O.L e falado Aprende vocês portugueses, porra. Porque eu me estresso muito só falando inglês. Eu não aguento mais. Coitado, gente. Que assim, a gente entende um pouco de espanhol quem fala português. Mas quem entende espanhol... Tipo, quem fala espanhol não entende nada de português. Eu acho isso impressionante. Eu tenho que falar espanhol e inglês na escola todo dia. Nossa, que morte terrível. Tortura. Eu não duvidaria que a tortura não, sinceramente. Hã? Eu falei que eu não duvidaria que a tortura não. É. Deve ser complicado. Esse que tu tá usando, Avatar. É... Kitsune. Ele tá perguntando o personagem que eu tô usando no Avatar na live. Ah, tá. Eu fiz. Yeah. Ele versão flurry. Ah, então é normal, né? Exato. Exato. Eu gosto de raposa. Não, isso é óbvio. É, eu não sei se o Evite sabe. É, eu não sei se o Evite sabe. Quem tá te zoando por jogar com bestial? Né? É porque assim, o Lucy, ele bolina as pessoas por nada. Você vê como é que é essas coisas. Eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca bolinei ninguém sem motivo. Eu sou uma influência assim, Nua, porra. Tô até triste agora. Tô até triste agora. Que ficou Agora tá Agora tá styling Esse cabelinho aqui na frente Ou não O que você sabe da área 51? Nada Tem um ZT lá Nada? Mas foi você que construiu, cara Eu sei que tem um ZT A minha opinião sobre a casa do Império Romano Caiu porque era trouxa Porque tinha que cair mesmo É isso Gengis Khan foi muito melhor que o Império Romano Porra Caramba Constantinopla Nossa Não tem um ZT lá E aí 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 Mais uma coisa que eu vou fazer é isso aqui Pra ver como é que tá ficando a diferença Vou fazer o show do milhão com vocês Que show do milhão Então A minha ligação foi toda com o Pierre Harbour Foi eu que mandei os aviões pra lá Porra Aqui é japa Japa cama Dormi Foi eu que fiz a lavagem cerebral nos japoneses Pra eles poderem jogar os aviões em cima A gente chegou nesse nível Tipo, a gente tá fazendo live Não tem nem meia hora quase direito Tá, tem meia hora já Mas a gente já chegou nesse nível Não De conspiração já Conspiração, pois é Mano, eu acho tão zoado hoje Aqueles programas de alienígena do passado É legal de você ver Mas você fica Cara, você tem certeza Que a pirâmide Saiu voando E pousou aqui Então É Eu não sei se eu contei Mas Eu conheci um cara Que ele achava que Jesus Cristo Era um alienígena Sério? Sério, ele acreditava De verdade nisso Ele contou toda uma história Que eu não lembro mais Mas ele contou toda uma história De como Jesus Cristo Chegou na Terra Em uma nave Porra É Ficara inspirado? Muito Eu não conheci o E.T. Eu sinto muito Você não conheceu O Chapaco de Guaianinha? Foda Ele era legal, cara É Debilu Nunca ouvi falar Sério? Uhum Porra, mas é da sua época Não, esse real é da sua época Doze Quantos apóstolos Jesus tinha? Doze Eu acho que era doze Esse aqui tem que ficar bem Bem fino É Acertei Doze Fui procurando Eu não sei se eu tô te ouvindo Ou se é o meu fone Que tá baixo Mas você tá falando muito longe E eu? É Eu acho que o problema é o meu fone Eu acho que o problema é o meu fone Eu tô gravando Eu tô gravando Cara, essa mexinha de cabelo aqui na frente Ficou tão bonitinha Aonde? Essa mexinha de cabelo aqui na frente Essa franja Hum Sim Nossa Muita gente se pergunta se Sócrates existiu Mas esse tempo todo era o apelido do Noah Não, cara Não O dele era Platão Como é que é que você falou? Eu falei que o seu era Platão Nossa Nossa Eu sou o velho Só acreditei um anagrama pra Vem do Céu Tá 98 Foda Bom, já que o Evite tá perguntando as coisas aqui Hum Vou fazer uma pergunta pra ele também Ihhh É Não, não faz pergunta de matemática Matemática não, pô Não me humilha assim não Eu não sei a raiz quadrada de 4 Dois É Obrigado De nada Você acha Evite Você acha que Seu seu bagulho Existiu Ou foi apenas um surto Da pessoa que escreveu sobre ele Nasci preparado Now Sherlock Holmes Exatamente Exatamente O que é que é que é que é um surto? É Uma piada Ah sim, você que escreveu Claro Esse seu cara foi tão tipo Aham Foda-se Eu ainda vou conseguir te fazer xingar um dia Sim, é verdade O que é que é que é um surto? Como que tinha mato no espaço? Então Já que quando o Big Bang aconteceu, eu tava lá, então era tudo mato Cara, eu não sei mais fazer nuvem, isso aqui tá me dando agonia Cara, eu vou ter que ir no Pinterest procurar foto de nuvem Eu vou pedir esquete Faz isso comigo não Tá bom Vou fazer não Tá Nuvem Nossa, véi O que? Hoje o Felipe tirou pra tirar um sarro da minha cara, meu Não, eu tô vendo isso É depois ele reclama que a gente chama ele de burguês Não é Olha lá No início de tudo começou Eva Apontou para um homem e perguntou Quem é aquele? Era o Noah Nossa Deus olhou e respondeu Ele já estava aqui quando eu cheguei Olha isso Porra Eu achei que você era a Rainha Elizabeth Caramba Agora eu sei o que eu tava fazendo de errado Show Quem dera ser irmão da Rainha Elizabeth Anda, computador Obrigada Mano, eu tava vendo um treco que estavam fazendo sapato NFT, velho As pessoas perderam a noção do ridículo já Sapato 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 Calçado Sério? Sim Calçado NFT Então Eu não vou pedir pra você me explicar Mas eu ainda não entendi muito bem essa coisa do NFT Eu sei que é algo de um desenho que a pessoa pega e vende Não é algo de desenho Eu vou explicar do jeito mais simples possível Imagine que você tem uma namorada Ok? Imaginável Agora imagine que essa sua namorada Todo mundo pode comer Só que ela ainda é sua namorada Porque você tem um certificado de que ela é sua namorada A sua namorada nesse caso seria NFT É uma foto na internet De que todo mundo pode copiar e fazer o que bem quiser com ela Só que você tem um certificado de que ela é sua É que nem você comprar uma estrela, tá ligado? Entendi Mesmo com a assinatura? Como assim assinatura? Mesmo que o desenho tiver Mesmo que tiver uma assinatura sua Por exemplo Eu tatuo o meu nome da minha namorada Ela ainda vai dar pra todo mundo Só que ela vai ter uma tatuagem Entendi Então Defina a expressão cringe É Quando você paga mico É isso Oh Jesus Nossa, eu sou tiozão Ah Watercolor Cringe é o remake de paia Só que paia ainda é melhor Concordo É Mas o que eu disse tá errado Não Cringe não é pagação de mico? Não É tipo assim Imagina o mesmo sentimento que eu tenho quando eu faço esse som aqui É esse sentimento Isso é o cringe Pra mim era vergonha alheia, mas também Não Também Mas é que deram um nome chiquezinho pra vergonha alheia Ah, deram um nome gringo, né? É Pelo negócio Eu ainda gosto mais das expressões brasileiras Brasileiradas Portuguesas A expressão portuguesa é uma tristeza Não tem como gostar disso não Ah, é engraçado, vai Não É engraçado, é engraçado Mas você tem noção de que eles falam isso naturalmente? Tipo, eles não tão zoando Sim Sim E por isso que é engraçado Porque é natural É tipo aquele poema do Kumi Não Não fala isso Você sabe o que o Fê é capaz? Você não fala um negócio desse em live, velho Eu falei Eu falei Eu falei justamente por isso Porque eu sei que o Fê adoro esse poema Nossa senhora Lá vem Lá vem Eu sabia Não disse o poema do Kumi? Não, ninguém falou o poema do Kumi Eu não sei o que você tá ouvindo Ele tem esse negócio copiado e colado Eu sabia Eu sabia Obrigada, Nô Obrigada De nada Te amo, viu? Muito agradecida Minha vida estava precisando desse poema novamente Então, eu tenho que ver ele cantado É muito legal Nem fuder, né? Sim Esse poema cantado é muito mais legal Eu tenho medo Eu tenho medo das pessoas que cantarem esse poema Os próprios portugueses Porque pra eles é O Kumi Somente isso Eu falei Eu falei É outra coisa Eu falei Eu tenho medo de português, velho Eu não tenho maturidade pra Morar naquele lugar Nenhum E por que que eu falaria isso? É um trava-língua? A filha da Xuxa se chama Sasha Ué Rápido Era pra você ler rápido Eu sei Sim, eu sou muito engraçado Eu sou tão engraçado Que eu dou risada Nas minhas próprias piadas That's really sad É Olha que minhas piadas são ruins, hein? Eu não sei contar piadas Olha, eu não vou negar desse fato, não Mas a piada é tão ruim Que às vezes fica boa Ai, eu sou igual o Felipe Eu sou o tipo que começa a rir Antes de contar piada Então, eu me perco Se eu contar uma piada Me perco todinho Sai mosquito, caralho Eita Mosquito chato Todos são O Felipe É aquele tipo Então O papagaio disse E não consegue contar piada Eu não duvido não, cara Ai, se você quer me fazer Passar vergonha Ele quer que eu falo Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo É, então Só que ele quer que eu falo rápido Mas eu falei rápido Já contou aqui, ó Então, obrigado Porque a minha dicção É uma porcaria A minha não é boa não, mas Filtro A minha dicção falhou com um estranho Sabe o que é a vergonha que você passa Quando a sua dicção falha com um estranho? Oi, Lucy Hello Posso tentar? Mas por que você quer que eu faça Travar a língua? Nem estou entendendo Essa do Fê Porque ele quer rir, cara Só por isso Porque ele é malvado da cabeça Então, é o que eu estou percebendo Nossa, o Fê já chegou Oi, corno Caramba É assim que chega no chat Ninguém tem mais amor nesse lugar Não Acabou tudo Você tentou, cara Não deu certo Ó, o Lucy quer pedir uma esquete Quer não Oi, manhã 5 segundinhos É assim que chega no chat Não, não. Pronto, voltei. Estamos aqui. É que assim, o Nô tem a líssima capacidade de quando eu saio, ele também não fala nada. Né? Eu deveria falar pra saber que eu não sumi. Né? Eu que tava quietinho aqui. É muito ruim sim, porque eu tô cansada e eu tô fazendo live pra me obrigar a desenhar. Tá? O Lucy queria uma esquete. Pra quê? Pra que pedir esquete? O mundo é tão feliz sem elas. Ah, porque eu preciso saber como é a hínea atual. Eu sei que você precisa saber como é a hínea atual, mas porra, cara. Lembrei dos tempos que a Sama ainda tinha esquete NSFW. Eita. É, NOSFONE. Pelo menos eu leio o NOSFONE, né? Né? Eu não... Não, eu não sei ler essas coisas, não. Aqui tá, hein? Bem melhor. Ah, você se inscreveu com o Prime e completou quatro meses. Porra, mais um mesinho aqui sofrendo e pedindo uma humilde esquete do meu amor. Cara, eu desenho fora de live, porque assim, a live não dá tanto. Ah lá, burguês com o Prime. Você é o mais burguês daqui, Fê. Vai tomar no seu cu. Eita. Filtro. Chromatic Aberration. Ah, nossa. Eu tenho uma agonia desse Chromatic Aberration. Que vem do sistema. Que ele fica tão zoado. Por isso que eu fico fazendo o meu. Que eu sou um ser humano. Sá de porquilo. Vai não ver. Cai. Ai. Merda. Vou juntar em uma pasta aqui. Filtro. Check. Caceta. Channel Aberration. O que aconteceria se a Annie morresse? Ah, o Fael ia ficar triste. Hum. Interessante. Channel Aberration. Esse aqui vai pra... Green. Não, cara. Esse vai pra Green. Esse aqui vai pra... Zero. Aqui. Agora esse aqui vai pra... Channel Aberration. Esse aqui vem pra zero. Esse aqui vem pra... Red. Ah, é agora que vem a parte interessante. Tela. E... Tela. É, a gente tem ele... De volta aqui. Hum. Eu ia dizer isso mesmo. Ele ainda tem a Iki. Sim, só que eles não se gostam se gostam ainda. Ué. O que é? A Iki não tem como ensinar magia pra ele. E o Fael não tem não. Como ensinar. Cada uma. Quanto menos a gente com magia pelona, melhor. Ai, Jesus. Eu não sei mais fazer o que eu queria fazer. Que ódio. Posso perguntar o que você tá tentando fazer? Tentando fazer Chromatic Aberration, só que por conta própria. Eu sei que isso não explicou muita coisa. É, não. É tipo assim. Eu tô tentando fazer um efeito que dá pra fazer por conta própria. Só que... Não quer mais funcionar do jeito que eu fazia antes. Porque isso daqui é muito claro e ele não quer ficar na cor bonitinha. Vai ter que ser isso aqui. Oi, Guinness. Oi, Guinness. Oi, Guinness. Quanto tempo. Vocês não estavam jogando RPG agora há pouco, Lúcia? Ih... Ah, tá. É zoeira. Eu sou besta, meu. Ai, toda vez. Toda vez. Toda vez. Olha o Felipe com os ciúmes. Ih, rapaz. Ai. Ai, eu acho que isso aqui que tá... Ah, é isso que tava me ferrando. Conseguiu? A pasta tava como passagem. Não era pra ela tá como passagem esse tempo inteiro. Era pra ela tá como... Normal. Mais uma vez. Não expliquei porra nenhuma, né? Não. Pra alguém que não entende desenho nada. Não. Cara, calma. Eu vou desfazer tudo que eu... Nem tudo que eu fiz. Acho que assim tá bom. Porque aqui dentro tá legal. O problema é essa borda desgraçada. Não dá pra tirar essa borda? Porque eu vou ter que tirar das três e nanã. Ah. Eu vou botar como recorte. Aí já melhora a minha situação. E abaixar a opacidade. E ó. Ficou bonitinho. Porque ela tá com a aberraçãozinha, mas... É pra ser assim mesmo. Ó. A maior discussão no chat. E eu aqui, tipo... A nuvem. A nuvem. Queimar. Queimar. Não. Tem que ficar... Tem que ficar na normal mesmo. Não vai ter jeito. Isso mesmo, Gaines, ela tá fazendo a commission. Não será tão mais fácil fazer isso aqui, Jesus. Teve conteúdo para a página? Teve. Teve o Fê zoando a dicção do Noah, coitada. É, zoando minha dicção. Que ele é do mal. Uhum. Burguês. Filtro. Níveis. Não sei, não é isso aqui que eu quero não. Ah, era isso que tava faltando. Nossa, que idiota que eu sou. Era desfocar que tava faltando. O cara... Que isso, Fê? Ele passou a live toda me chamando de velho, me zoando de velho. Né? Gaines, toda vez eu gasto em hidratação. E toda vez eu não tenho água perto. Eu acho linda essa dinâmica. Filtro. Então, Lucy, eu tava... Eu indiquei dois filmes pra ele assistir. Sobre orcas. Só os clássicos. Por que especificamente orcas? Me diz. Ah, é porque ele tava me contando sobre um documentário. Ah. Sobre orcas. Eu sou... Nossa, olha o que eu esqueci. O relógio. Que ódio. Eu já ia ter que refazer. Eu não tô triste. Não. Eu tô irritada. Uma coisa que eu tenho percebido é que eu tô ficando muito tempo sem pulir as minhas coisas no... Os meus desenhos. Você tá só quieto, Nu? Por que assim? Sim. Sim. Ah, tá. Que assim, eu ainda não... Eu sei ler tarot? Sei. Mas ainda não é o suficiente pra eu saber ler o futuro completo das pessoas. Então, né? Necessito saber se está lendo ainda. Sim. Tá ficando muito bonitinho. Ai, que bom. Eu sei que eu tô realmente me esforçando pra ficar bonitinho. Porque... Cara, o cliente é tão legal. Então eu quero fazer, tipo... Melhor que der pra fazer. Ok. 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 Deixa eu ver se em alguma das fotos Que ele mandou de referência tem o relógio Tem Ah, o relógio enquadrado Ela falou que o cliente É tão legal A Guinness perguntou O cliente é o que? Ah, tá, ele é legal E sim, a comissão É pra BR, né? Aham Eu acho legal Eu acho mais divertido fazer comissão pra BR Apesar de ganhar mais Em comissão pra gringo Mas eu acho mais divertido fazer comissão com gente BR Porque você pode fofocar com as pessoas depois Aí isso daqui eu ainda vou ter que colocar um pouquinho mais azul Isso daqui, talvez Porque o cliente tem um relógio azul Isso daqui não é azul É cinza Então eu tenho que aproximar O único gringo que veio me pedir comissão que é a NFT Ah, nossa Aquele lá da NFT eu não esqueci, velho Oh, que sortezinho do caralho Noa, por que você esfaqueou o Bolsonaro? Olha, que facada mal dada, viu? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se fosse eu teria dado uma facada bem dada nesse otário Caralho E aí Eu diria que eu ia ficar surpresa E se você falasse isso de Ah, meu Deus, eu vou dar uma facada em alguém Mas é o Bolsonaro, né? A gente não gosta dele Então fica assim mesmo No qual o calibre da revolver que você usou pra matar o Abraham Lincoln Revolver, né? Que ela é pera no machado Essa é a nova banda Twitch Cara, eu faço essa live na completa despretensão de ganhar alguma coisa Então se eu levar a ban Cara, foda-se Noa, porque você fundou a Al-Qaeda Mano Pra matar o Bolsonaro Cagou pro meu sub Claro que eu não caguei pro seu sub Puxa, cara Eu não caguei pro seu sub, não Noa, o que você estava fazendo num telhado Durante a passeada do Kennedy Então Foi eu que atirei nele A Guinness falou que você também não 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 bebeu água Não, porque eu falei que eu não tô com água por perto Eu sou um péssimo exemplo de ser humano O relógio assim, tão fofinho Primeira coisa que tá renderizado direito nessa bagaça Porque assim, de resto, velho Tá faltando muita coisa ainda Se bem que a icon é pra ser mais simples Mas O perfeccionismo não deixa Ai, Samu Me desenha jogando num PS5 Eu automaticamente vou ganhar um PS5 Pro desenho ser real Não Pelo amor de Deus Como você dá ban neles, Sam? Eu vou Calma Cadê? Como é que dá ban nas pessoas? Adicionar amigos Sussurro Presentear inscrição Não é isso que eu quero não Cadê? Três pontinhos Bloquear Felipe Vou denunciar Felipe Pronto Denunciado por ser chato Eu não sei do time-out dos caras não Eu não vou mentir Porque assim, como eu não tô Ai, que choro Como eu não tô mexendo nas minhas Eu não sei do time-out Não sei do time-out Gerenciar usuário suspeito Monitorar Felipe Se está Monitoramento Do usuário Ah, tá Desfazer Pronto, desfeito Todos estão contra mim Ai, eu não sei Será que eu coloco alguma estampa na regata? Porque, tipo, nas fotos que ele mostrou A roupa que ele tava Era Florida Alguém se falou pra você colocasse frio Bora ganhar Vocês vão ganhar o que, gente? Né? Eu queria saber também Né? Pronto, resolvi Se a Sama me dar mod Eu acabo com vocês Do espaço Vamos pras eleições Legal que eles estão se auto-elegendo, né? Sim Eu tô achando isso lindo Vocês não são mod nem do server, cara Vocês acham que ditadura é brincadeira? Imaginei a Sama Tipo A Sama falando Atirar com meu fuzil é fácil Ué? É É uma das falas do filme Tropa de Elite Ah, tá É que Assim, eu não vi faz muito tempo esse filme E até hoje eu não consegui ver ele inteiro Então, é porque várias falas deles viraram meme, né? Uhum Ah, isso eu sei, mas A questão é que Eu não tenho estômago pra ver esse filme Eu já vi tanta coisa Mas esse filme em específico Não me desse Tropa de Elite É, eu entendo Porque assim Eu assisti Bacurau Safe, cara E em Bacurau os caras Os caras tem umas ceninhas fortes Ele arranca a cabeça do outro na peixeira Nossa, que lindo Sim E é do gringo filha da puta ainda Dá uma felicidade no coração Lucy, eu não odeio suas artes Nossa, cara Ele vai conseguir tirar um palavrão da minha boca Eu não acredito Eu não odeio suas artes Eu não odeio suas artes Eu não odeio suas artes Eu não compartilho meu melhor hoje Vai Lucy, continua Eu quero ver esse dia histórico do Noa xingar Eu não odeio as artes Eu não odeio as artes dele Poxa Poxa? Não era isso que você queria falar? Só não gosto das artes do Pael Não gosto dos personagens E... 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 Tem alguém aqui vendo o BBB? Cara, eu desisti de tentar ver há muito tempo Porque... É um simulador de fofoca, velho Eu não aguento nem as minhas Não Lucy Eu falei pra você que eu não gosto do Fael Das artes dele Apesar que aquela carta que a Sam fez ficou muito bonita Ah, puxa saco do caralho Tá vendo? Ah, parou Lucy? Não 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 é o... Ah Não vou tentar me explicar mais não Tadinho Olha o que você fez com ele, Lucy Conserta o Noa agora, sua Kinga Eu não vou tentar mais me explicar, não Você vê Pessoa vem aqui Maltrata Noa Eu não vou tentar mais me explicar mais o que você fez com ele Eu não vou tentar mais me explicar mais o que você fez com ele Olha aí Todo mundo é nesse server, né? Me diga o contrário O meu ovo é lindo, ok? Não odeio suas artes Eu não odeio suas artes, cara Que mentira, Lucy É verdade, ele disse que odeia no PV É, hater Hater da Sam É É o cara que mais elogia a arte dela Né? Nossa, eu vou tirar print de todas as vezes que ele elogiou sua arte Só pra jogar na cara dele Tira, eu quero ver isso acontecendo Olha a boca noa, não expõe É, agora a gente coloca essa bodega aqui Que isso Não é hack É literalmente um filtro, cara Aí agora a gente vai criar uma camada de máscara Uma cor Circular O Lucy ainda quer esquecer daí Dá um segundo, meu anjo Deixa eu terminar isso aqui Obrigada Obrigada Eu amo essa delicadeza Mas que cara chato, hein? Você Não, 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 não Zubat é impossível Acho que o dia que alguém me encher o saco Mais que o Zubat de caverna Eu vou poder dar um nome Bem específico pra essa pessoa Que já tem Ai, caramba Mas eu posso falar? Tá, tá, tá no mato Mas eu posso falar? Não posso falar Porque se não Eu vou estar ferindo os direitos da pessoa Isso não faz sentido nenhum Não evite Aqui a gente usa o airbrush Que é pra pintar as porra dos cantos Não Não Eu não peguei a do Evite Qual foi a piada? Lerdinho Eu sou lerdinho Eu sou muito lerdo Vocês não tem noção Nu, nem ferrana Eu escrevi o contrário Hum, inventaram exatamente Resolvido o problema Hum, na real Eu posso fazer tipo uma estampa aqui, ó Cláudia Ah é, né? Eu ia botar a estampa na camisa também Ah, ficou legal Ideia Pronto Agora tá pronto Aê, ficou legal Calma Só fazer umas graças aqui Não tem-aná Não tem-aná Ah, o mesinho não, não faz isso comigo. Voltou? Voltou. Nossa, mandou calar a boca de novo. Você me odeia. Você vê como é que é. A pessoa não trata bem os mais velhos. Não, respeito nenhum. O Luz tentando se explicar é o melhor. Então você me ama. Vem aqui. Cara, onde é que eu botei isso aqui? Ah, tá. É melhor assim. Agora que eu vi... O quê? O quê que você não acredita, caralho? Né? Tá bom. Eu não entendi. Nem eu. Tô esperando a explicação dele. Maldade? Isso aí? Ué? Ah, ele deve tá falando alguma coisa do chat que eu não vi. É, eu também não vi, não. Ué? Ninguém entendeu. Não. Né? Ninguém entendeu. Deixa pra lá. Ué, Fê. Pelo amor de Deus, que porra é essa? Né? Felipe rindo com os amigos imaginários dele. Tá lindo. Tá lindo. Aqui, aqui tá bom. Tipo, meia-noite, eu te conto. Medo. Eu teria medo. Esse braço tá cagado. Mas vai ficar assim, porque eu não tô nem aí. Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Você tem como voltar lá na comissão rapidinho? Por que? É porque eu acho que o relógio tá ao contrário lá, relógio que você fez. Ah, mas é pra olhar com o pulso certo, foda-se. Sim, entendi. Cara, não vai mudar nada. Não, só... só pra saber. Cara, eu tenho que olhar o cabelo da Amy de novo. Pra fazer uma versão mais legal. Ah, só pra não esquecer. Olha o Gaspar virado monstro. Versão deluxe. Estamos quase nesse nível. Mas assim, seria lindo assim primeiro de... Ai, achei. Ai, ela tem olho amarelo. Nossa. Esqueci que ela tinha olho amarelo. Laranja no caso, né? Nossa senhora, mas fodeu de tantas maneiras. Nossa, o Gaspar foi maldade. Não é maldade, isso é verdade. Agora já foi, mano. Que se foda. Mas ela tem a manchinha aqui no olho que nem o Liv tem. Não é maldade. 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 O Evitch não perguntou pra mim Mas sim, é um tarinho Misery Eles chegam a serem peludos Ou só tem a pele de cor diferente Eles só tem a pele de cor diferente mesmo Eles não são peludinhos não Os únicos que são peludinhos são os bestiais Exato Exato Sim, pelo que parece que a Santa Desenha não tem trança É tipo assim, é uma trança Mas eu tô fazendo do jeito mais precioso possível Porque eu não tô afim de fazer uma trancinha direita A chave A chave A chave E aí E aí O livro bebezinho É um bebezinho Olha que fofo Que isso Que isso Tadinho o bebê É porque ele tá tipo Aqui Aí aqui Aí não aparece muito o rostinho É conceitual, cara É um conceito aqui Olha que fofo Sai, Gaspar Ninguém te quer aqui, não Eu não menti Olha que fofo Gaspar, queremos você sim Mentira Olha lá o cara falando com o defunto Olha, eu não vou mentir não Foi O Gaspar O Alutien foi ajudar o Gaspar E ela acabou morrendo Então eu não ajudaria ele se fosse você Né? Nossa Depois que eu enfiar essa lança escrota do pai ao noí Eu odeio vocês Eu odeio vocês Ih, xingou Xingou Cara, alguém clipa isso Alguém clipa isso O que? Você falou um palavrão Falei não Falou Eu falei Eu li aqui O que o Fê falou Eu odeio vocês Mas você leu o palavrão Ué Odiar Odiar é palavrão? Não Você falou que a lança era escrota Ah Ah Ah, escrota Todo mundo fala isso Não Tenta se justificar aí Ai, falou não, Sama É Falou sim Eu disse que falou Eu vou salvar o tempo exato do vídeo O que? Eu falei Escrota Oxi Mas já é alguma coisa Ah É Não Mais ou menos A gente já tá com sono Parece velho Velho que dorme nesse horário Né não Né não Eu tô acordadão Aqui ainda Aham Um bocejei Uma vez A idade Eu nem sei Quantos anos Evite tem Tem 12 Ah Olha Sem querer Acabei pegando a mesma cor Da Da É Literalmente a mesma cor Só é mais azulado Tipo Bem pouquinho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olha o que eu ia pegar Viu e calculado a cor Exato Foi claramente intencional Nossa O que foi? Os peixes são mais bonitos O Fê falando Nossa senhora Nunca mais desenho pra você, Fê Magoada Ferrancores Não tava falando que tá feia, Sam Tá sim Eu não confio mais em você Me deixei garu e acabei ofendendo a outra Desculpa É trabalho pra ali Cara, eu quero pegar o azul Desgraça O que vocês jogam além de Genshin? Olha, aqui no canal eu joguei Minit uma vez Mas é Como assim, como eu não jogo Aí fica foda de eu colocar qualquer jogo aqui no canal Então, Evite Eu gosto muito dos RPGs mais antigão Tipo, Final Fantasy Entendeu? Eu sempre quis tentar um Final Cara, eu nunca joguei Final Fantasy Vocês acreditam? Eu acredito Porra É porque eu não faço ideia do que se trata Final Fantasy Yes Então, Final Fantasy é longo É jogo que demora de 30 a 40 horas pra você zerar O jogo Ai, câimbra, 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 câimbra Câimbra Tô com câimbra Falei 15 vezes que eu tô com câimbra Eu já entendi Porra, mas eu não posso fazer nada Eu sei que você não pode fazer nada Mas ficar me olhando com cara de cun não me ajuda Deu câimbra pra fora ou pra dentro? Pra dentro Ó Deu câimbra pra fora ou pra dentro? Pra dentro Me deixa aqui, ó Meus dedinhos do pé Nós estamos a dois A Sama 2 Tão te chamando de Sama 2 Ô Fê Ô Fê A Vi te mandou ir pra porra Com todo respeito e carinho É, com todo respeito e carinho Porque ninguém aqui é deseducado nessa casa O Lúcio te chamou de Linda De quê? Linda É, com todo respeito e carinho A Guinness está reclamando da internet Dela Ah Mas quando que a Guinness não está reclamando da internet? Me diz Então Ela está reclamando que a internet dela não está muito boa não Ah, achou que eu ia ler o palavrão, né? E ela tem justificativas Não, que você tem justificativas eu sei Ganhou o esquete sem gastar Cara, eu já ia ter que fazer esquete Eu só adiantei as coisas Né? Agora eu vou poder fazer meu desenho É isso aí, Lucy Nice Eu simplesmente adoro fazer overpending Tipo Pintar por cima da line Já estão querendo fazer o esquete da Icky Não, chega Um tá bom É mó gostosinha, né? A Guinness está perguntando Tá falando É de pintar em cima da line Cara, é tão bom Adoro que eu passo horas pra fazer uma anatomia decente e a Sama faz em 5 minutos É vício É vício É puro e completo vício Esses dias vou desenhar meu bonequinho Ele vai ser bonitinho Mais um pro mundo caótico e completamente muito bem regrado de Lunasa Não é? Nem parece que eu quero xingar vocês a cada 15 minutos Não, 15 minutos é muito Acho que a cada 5 minutos Mas o esquete da Anne está feito Daqui a pouco eu mando lá E vai ser isso de live, família Caralho, deu duas horas de live É tempo pra porra Então, quase sempre quando a gente faz live não é menos que isso Sim Bom Então Tchauzinho, gente Até mais Bye